Olha só, o Michel vai participar agora do BDL, vai trazer então em detalhes uma situação que aconteceu aqui no litoral do estado. Um trio roubou um motoboy e graças a atuação rápida da polícia militar foi possível recuperar os pertences. Né, Michel Moreira? Muito bom dia. Seja bem-vindo ao BDL de hoje. Olá, Pierre. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Litoral dessa segunda-feira. Uma ótima semana a todos. E olha só, Pierre, o rapaz que acabou roubando este motoboy já foi identificado como Carlos Eduardo de Freitas Pereira, de 22 anos de idade. Ele foi preso, então, por equipes da Rotam, da Polícia Militar, durante o começo da madrugada deste domingo, logo após assaltar um motoboy no bairro Labra, aqui na cidade de Paranaguá. Dois adolescentes de 13 e 14 anos também foram apreendidos durante essa ação das equipes da Polícia Militar. De acordo com a vítima, que seria o motoboy, os três indivíduos encapuzados e armados abordaram, então, esse rapaz no trecho da rua Calim Paulo, no bairro Labra, durante uma entrega. Agindo de forma violenta, os suspeitos mandaram a vítima descer da moto e entregar todos os pertences, inclusive até a bolsa que esse motoboy estava utilizando durante a jornada de trabalho. Além da motocicleta, então, o trio roubou um capacete, essa bolsa térmica e também com três lanches. Além disso, uma máquina de cartão, um celular e certa quantia em dinheiro. Durante, então, trabalhos das equipes da Polícia Militar pela região, os militares receberam informações indicando que em uma casa na rua Gilberto Elias Scheiben, no bairro Parque São João, esses três suspeitos estariam escondidos. Os militares cercaram a casa e abordaram Carlos Eduardo, que confessou a autoria deste roubo e indicou o local onde estaria a motocicleta e também o restante dos pertences que foram roubados, que foram subtraídos deste motoboy. Dentro da residência, as equipes encontraram dois adolescentes e parte do material que havia sido roubado. Apenas o dinheiro não foi localizado pelas equipes da PM. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, ainda durante a madrugada do último domingo, aqui na cidade de Paranaguá. Pierre. O que é o permanente aí que eu quero conversar com você? Continua aqui no vídeo-aula da TVCI. Mas antes eu quero falar com o pessoal de casa rapidamente, porque dois fatos chamam a atenção nessa ocorrência aqui na cidade de Paranaguá, aqui no litoral paranaense. Primeiro, de um motoboy que está trabalhando, que está se dedicando para poder conseguir o sustento para casa, ele não ter segurança. Durante a atuação, ele é vítima de um assalto. E aí, como é que fica? E o restante da vida desse cara? Ainda bem não reagiu, mas e o próximo trabalho dele e a próxima entrega? Ele sempre vai ter esse pesadelo. Será que eu vou ser vítima de novo? Mas o segundo fato que me chama muita atenção, Michel, dois adolescentes, 13, 14 anos, envolvidos nesse crime. Pelo menos suspeitos de envolvimento nessa situação. Uma pena que jovens, com tão pouca idade, já nesse mundo criminoso, tendo uma perspectiva de vida curta, tendo um futuro pela frente que pode ser cesseado, ou seja, toda uma vida pela frente e com 13, 14 anos, se envolvendo em participações criminosas, segundo a suspeita aí da polícia militar, né, Michel? Exatamente, Pierre, uma situação realmente bastante triste. Dois adolescentes envolvidos, de fato, em um crime tão agressivo, né, ainda de acordo com o motoboy, que relatou tudo às equipes da polícia militar. Agiram de forma violenta para roubar a moto, roubar os pertences desse motoboy, que estava realizando ali uma entrega no bairro Labra, aqui em Paranaguá. E olha só, Pierre, algo que a gente tem percebido também, aqui na cidade de Paranaguá, é que esse tipo de serviço, muitas vezes, acaba se restringindo a não entrar em outros bairros, em alguns bairros aqui da nossa cidade. Seja, então, ali, motoristas por aplicativo, que acabam não aceitando corrida de alguns bairros já conhecidos pela violência aqui no município, e também pessoas que fazem entregas de lanche durante a madrugada, principalmente. Acabam, então, não entrando em alguns bairros. Isso acaba demonstrando, Pierre, a insegurança da cidade. Nem o trabalhador que está aí realizando o seu trabalho durante a madrugada, está ali se entregando o lanche, está fazendo a sua corrida, está trabalhando, não tem a segurança. Isso acaba, então, fazendo com que esse trabalhador não consiga expandir o seu trabalho e também que pessoas de bem que estejam neste bairro consigam, então, usufruir destes serviços. Infelizmente, é isso que tem acontecido aqui na cidade de Paranaguá. Mas algo bastante interessante, neste caso, viu, Pierre, que aconteceu lá no bairro Labra e acabou terminando no Parque São João, é que denúncias anônimas chegaram à Polícia Militar que conseguiram localizar, num primeiro momento, a residência onde o Carlos Eduardo, de 22 anos de idade, estava. Ele acabou indicando onde estava a moto, então, que foi furtada deste motoboy e também onde estavam esses dois adolescentes. Então, tudo começou por causa de uma denúncia anônima. Mais uma vez, né, Pierre, como é importante que a população ajude a Polícia Militar nesse tipo de caso também? Perfeito comentário, Michel. Um abraço, até daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Eleitoral.